Fala pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com verdadeiros lifehackers, ou seja, pessoas que conseguiram se reinventar para viver uma vida com muito mais qualidade. E a convidada de hoje é a Amanda Fittes, a Amanda que é psicóloga e escritora e vem inspirando mais de um milhão de pessoas no Instagram com seu perfil. E a Amanda vai compartilhar aqui com a gente uma série de insights e práticas que ajudaram ela na sua própria transformação, mas na transformação também de várias pessoas que ela vem acompanhando aí com seus livros, com seus compartilhamentos diários, nessa bela rede social. E ela falou muito de inteligência emocional, como você pode fazer para se tornar uma pessoa mais equilibrada, vir uma vida mais leve, superar as crenças limitantes que estão aí presentes. Então se você se identifica com esses temas e quer buscar um pouquinho mais de luz aí na sua jornada, fica com a gente nesse podcast, porque a Amanda deu um show aí compartilhando sua sabedoria. Mas antes de ir para o Talk, vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações, siga aí o podcast na rede onde você estiver para você não perder nenhuma edição do futuro. Então sem mais delongas, bora para o Talk. Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais uma edição do Lifehacker Talks. E hoje eu tenho a honra de estar com a Amanda Fittes. Amanda, obrigado pela sua presença e por compartilhar um pouquinho aqui da sua sabedoria com a gente. Obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui, espero ajudar aí o pessoal que vai nos assistir e ouvir. Show de bola. Então Amanda, eu sempre gosto de começar a conversa perguntando sobre as suas paixões. Quais são as suas paixões hoje na sua vida? Eu tenho uma paixão muito grande que é escrever, né? Eu amo escrever, então todos os pensamentos e insights eu coloco em um bloco de notas, no celular, às vezes escrito, e isso me ajuda a desenvolver textos e depois, consequentemente, livros, né? Que hoje é a minha paixão número um. E também eu tenho uma paixão muito grande com as mídias sociais, né? Com esse trabalho de YouTube, gravar vídeo, gravar stories, mostrar meu dia a dia, tentar impactar pessoas aí. Hoje a minha maior paixão, acredito que seja essa, ou com palavras, ou com as redes sociais, é impactar pessoas com o que eu acredito, com o que mudou a minha vida, e trazer mais inteligência emocional, pessoas mais maduras, né? Que tenham aí bons relacionamentos e, consequentemente, uma vida mais leve, que eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Perfeito. Muito bom, muito bom. E, Amanda, se a mãe de um amigo seu da escola cruza com você na rua e fala Amanda, há quanto tempo? O que você tem feito da vida? O que você responde pra ela? Então, é uma coisa que, no começo, acho que a gente sempre tem isso, né? O que eu vou falar aqui? Como é que eu vou explicar pra essa pessoa que eu trabalho com o Instagram, mostrando a minha vida, colocando lá mensagens, né? De autoajuda e coisas assim. No início, eu falava só que eu era psicóloga. Aí, como hoje, né? Não é a minha ocupação número um, embora eu uso muito da psicologia, eu falo, não, eu trabalho com as redes sociais, sou escritora, e eu trabalho com autoajuda, desenvolvimento de relacionamentos, e, graças a Deus, sou muito feliz com isso, né? Acho que a gente chegar nessa fase de bater no peito e não se estranhar, né? Como que eu vou explicar aqui o que eu faço pra uma pessoa que não entende muito de internet, né? Acho que chegar nessa explicação foi um percurso, mas eu consegui. Muito bom. E você falou das suas paixões, muitas paixões relacionadas à leitura, à escrita, né? Então, imagino que você tenha começado bem novinha, com esse mundo aí da literatura. Então, me fala, tem alguma lembrança da sua infância que teve uma grande influência na vida que você está construindo, na carreira que você está construindo hoje? Então, eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui muito curiosa. Mas eu nunca fui estudiosa da escola, eu sempre fui aquela pessoa, por que que as pessoas fazem algumas coisas? Por que que, tanto que eu quis cursar psicologia, eu ainda tinha 16 anos, 15 anos, 16 anos, eu já estava muito certa disso. Então, eu buscava, às vezes, eu lia muito Zíbia Gasparetto, no início, né? Meu primeiro livro foi Ninguém é de Ninguém. E eu comecei com essas leituras, fui me aprofundando, depois parei um pouco só para ler as coisas da faculdade mesmo, porque psicologia demanda muita leitura, né? Me apaixonei por muita coisa também nessa época. E acho que o que eu mais lembro é dessa minha curiosidade mesmo, assim, por que que as pessoas fazem algumas coisas, né? Por que que as pessoas são como são? E aí, foi onde começou essa exploração, que até hoje é a pergunta que eu mais me faço, né? Todos os dias. O que que está por trás das pessoas? Muito bom. Eu conecto tanto com essa pergunta que eu até tatuei no meu braço, né? Por quê? Aqui eu acho que não dá para ver direito. Mas é algo que eu acho que muitas pessoas estão tão no piloto automático, né? Estão tão imersas numa correria desenfreada do dia a dia, que elas não param para se perguntar o porquê das coisas. Isso acaba levando a tomar decisões não tão sábias, acaba tornando muitas pessoas doentes no mundo, né? Com as doenças contemporâneas aí da depressão, da ansiedade, muitas doenças mentais. Então, eu sou muito fã da palavra porquê também, sempre continuamente questionar as coisas, né? Agora, me fala dentro do processo de se apaixonar pela leitura, como que surgiu a escrita na sua vida? Você desde pequena também escrevia? Ou foi algo que você foi desenvolvendo mais no final? Eu sempre fui aquela pessoa que gostava de frase de impacto. Eu tinha, desde novinha, eu pegava o Facebook, o Arcut, na época, e eu gostava de procurar frases de impacto para as minhas legendas, né? Isso que é muito engraçado. E aí eu comecei a escrever minhas próprias legendas de fotos, não é aquelas que a gente gosta de colocar uma reflexão. Então, começou muito assim, né? Eu escrevia desde nova, mas nada muito como um livro, como coisas realmente lá muito coerentes, porque eu também não tinha muito uma maturidade. Mas eu sempre gostei de frases fora da caixinha ou alguma coisa que eu ia levar a algum pensamento, que me trouxe um pensamento. Então, eu sempre fui essa pessoa que gostava de frases de transformação. E foi assim que começou. Aí, com o passar do tempo, as frases foram virando textos e virando livros, né? Páginas, livros. E, graças a Deus, foi assim o meu caminho. Me orgulho muito dele, né? Porque começou assim, frase. Muito bom, muito bom. E é engraçado que hoje, para a linguagem do Instagram, essas frases têm um poder muito forte, né? Porque é um consumo de mídia mais imediato, né? Então, você, com pouco tempo, poucos segundos, já consegue causar um questionamento, ou, de repente, plantar uma sementinha para a pessoa depois digerir com mais calma, né? Agora, me fala, dentro dos temas que você gosta de escrever e explorar, quais são aqueles que você se apaixonou mais nos últimos anos? Relacionamentos é um tema que eu gosto muito de falar, porque eu vejo que é uma dor muito grande para as pessoas. É uma área que muita gente ignora, mas que, no fundo, ela fica, às vezes, cutucando, né? Quem não tem essa área bem resolvida. E também é um problema muito grande para as mulheres, né? Eu fui essa mulher também, nos relacionamentos. Não sabia bem o que eu estava fazendo, então, você escolhe qualquer pessoa, você entra em qualquer coisa, você... Acho que faz parte também do nosso amadurecimento, mas eu sinto que, se eu puder importar esse caminho para as pessoas, esse caminho que eu passei, que eu me ferrei, né? Que eu acabei explorando. Então, eu tento encurtar esse caminho, trazendo mais inteligência para as pessoas, trazendo mais essa visão de que, poxa, mas por que eu estou tão carente, tão dependente? Será que eu não percebo, às vezes, que eu estou sendo tóxico? Ou que eu estou com pessoas que não coincidem com o que eu gostaria, aceitando qualquer coisa? Então, hoje, essa é uma das minhas maiores paixões, acredito que seja o tema número um de interesse do meu público, e também eu gosto de falar sobre o desenvolvimento pessoal em si, né? A questão de crenças, valores, motivadores, tudo isso aí que eu acredito que também tem a ver, né? E impacta diretamente nos seus relacionamentos, porque você também, desenvolvendo melhor outras áreas, você se sente melhor para também se relacionar com mais calma, inteligência, leveza. Muito bom, muito bom. E imagino que seja ainda mais apaixonante estudar temas como esse, porque são temas que você pode aplicar na sua própria vida continuamente, sempre aprender mais, sempre se desenvolver, e não tem fim, né? Cada portinha que você abre, são várias outras portas que se apresentam, então, se você... Dentro da área de psicologia, é infinito. Dentro da área de filosofia, é mais infinito ainda. Então, quais foram as últimas áreas que você começou a estudar, explorar, que te encantaram e você está afim de botar mais energia aí nos próximos anos? É, acho que você falou uma das maiores verdades, porque realmente é um tema que eu evoluí muito ao estudar, eu evoluí mais ainda os meus relacionamentos, o meu relacionamento, no caso, porque eu já só tenho um, né? Mas foi... Tudo que eu aprendi, tudo que eu ensino, eu consegui colocar em prática e ver que realmente existe um caminho. Não é aquela coisa bagunçada que foi um dia. Então, isso mudou tudo, com certeza. E falando, assim, dos temas, eu me interesso muito por inteligência emocional, muito, é uma coisa que... Eu quero entender por que as emoções nos guiam. Então, eu estou sempre buscando isso. Ultimamente, eu estou lendo bastante. Eu gosto muito de Tony Robbins, então, eu gosto muito das teorias dele, do que ele traz. Eu gosto muito de pesquisar. Agora, eu estou fazendo o estudo das personalidades também, mapeando através de perfis, eneagrama e tudo mais. E eu acredito que é mais esse caminho que eu quero seguir. Além dos relacionamentos, dessa profundidade, é trazer o que está por trás dos indivíduos. Questão de ego, eu gosto muito de estudar o que o seu ego comanda na sua vida. Eu gosto de estudar constelação, o que que na infância pode ter trazido a gente alguns padrões, que às vezes a gente nem entende. Então, eu acredito que seja mais isso mesmo. Muito bom. E me fala, dentro dessa jornada de estudo contínuo, qual foi o livro, ou, de repente, os três livros, né? Porque às vezes perguntar um livro só é muito desafiador, mas os dois, três livros aí que mais te inspiraram e te influenciaram na tomada de decisão que você tomou até hoje. Eu gosto muito do Desperte, seu gigante interior, do Tony. Eu gosto muito da filosofia dele. Eu tenho muito essa crença também, não existe fracasso, vamos pra vida, vamos mudar o que precisa ser mudado. Então, é um livro que realmente eu gosto e me ajudou, com certeza, me ajudou bastante. Um livro que eu li em uma fase da minha vida, que eu tava muito chacoalhada, né? Já tem uns anos. É chamado Propósito, do Prembaba. Não sei se você já ouviu falar, já tem bastante tempo que eu li esse livro. E foi o livro que mais me deu tapa na cara. Talvez pelo meu momento, eu li aquilo, porque ele fala muito desse ego, né? Dessa posse, dessa questão. Eu falava, meu Deus, tô apanhando demais. Mas é um tapa bom, é um tapa que fala, você tá indo pro caminho errado. Então, foi um livro também que me colocou de volta alguns eixos. e o terceiro top 3 que eu escolheria. Ai, tem muitos também. Eu gostei, foi um livro que é bem curtinho, mas eu gostei bastante do A Sutil Arte de Ligar o Foda. Embora tenha umas coisas... Mas eu acho que ele traz um lado interessante pra gente repetir. E a gente vê que não tem que ficar muito no mimimi mesmo, né? Vamos para a vida. Vamos, de alguma forma, achar o que a gente tem aí pra fazer e fazer o melhor que a gente puder. Então, eu citaria esses três. Acho que vale a leitura. Mesmo que você se identifique ou não, são livros que vão trazer algum ponto de vista aí diferente pra você pensar. Muito bom. E como você falou que você é o seu próprio laboratório de aprendizados, né? Muitas das coisas que você ajuda outras pessoas, você testou na sua vida e você vem colhendo esses benefícios, né? Então, olhando aí pros últimos dois, três anos, né? Qual foi o novo comportamento ou hábito que você adotou que você tem mais orgulho? Olha, essa é difícil escolher porque foram vários. Na minha relação, eu tinha a maioria desses problemas que eu ajudo as pessoas hoje a não terem, né? Questão de insegurança, comparação, inferiorização e cobrança. Às vezes ficar cobrando outras, às vezes ficar tentando mudar a pessoa. Acho que a gente faz muito isso, né? E traz muita dor. Então, eu tive muita mudança de comportamento nesse sentido. De olhar pra pessoa que eu estou e falar, poxa, eu escolhi ela porque existe uma luz nela, ela vai ter problemas, como todas as pessoas, ela vai ter um ego, ela vai ter defeitos, ela vai ter crenças limitantes e coisas que não vão ajudar. Mas eu tô aqui pra ajudar ela. E eu mudei muito essa visão de tô aqui pra você me servir. A gente tem muito isso, né? Tô aqui, me dê tudo que eu quero, cadê, que horas você vai me dar atenção, que horas você vai me ligar, que horas você vai... Então, eu saí dessa posição de sugar, que eu tinha muito, que eu acho que quando a gente é imatura, a gente tem muito, a gente fica olhando pro que o outro pode trazer. E eu entrei nessa função de o que eu posso fazer pra te ver mais feliz, o que eu posso contribuir com você também. Eu sei que você é uma pessoa tão em dor quanto eu, em profundidade, que também tem a sua história. Então, acho que isso foi muito praticável. E aí entrou uma série de comportamentos pra que fosse possível, mas a ideia central é essa. Acredito que foi a melhor mudança que eu poderia ter é ajudar a pessoa que eu tô. Muito bom. Eu li esses dias, um clássico que demorei muito pra ler, mas foi surpreendente. Talvez um dos melhores livros sobre relacionamento que eu já li, que é o Cinco Linguagens do Amor, né? Que é um clássicozão. E é impressionante como é um livro prático, né? Uma vez que você entende bem essas cinco linguagens e você, através dos exemplos, se identifica em momentos onde você estava falando uma linguagem, mas não necessariamente a linguagem primária da outra pessoa, né? Então, esse constante trabalho de empatia, de observação, de entendimento pra mapear, identificar quais são as boas linguagens do seu parceiro, da sua parceira e quais são as suas linguagens pra você, através de uma comunicação mais transparente, conseguir construir um relacionamento, mais sustentável, nossa, foi assim, foram insights muito simples, né? Não tem nenhuma linguagem complexa, é um livro pequenininho, delicioso, mas que se você se bota em movimento e tem uma real vontade de melhorar as coisas e falar a boa linguagem, é transformador, né? Pode mudar completamente o relacionamento com os exemplos que ele traz, pessoas há 30 anos que já tinham entrado no piloto automático, aquele fogo da paixão tinha acabado, né? Depois dos dois anos, em alguns estudos aí, dizem, né? E aí virou aquele amor morno, né? Onde muita dor, como você falou, muita cobrança e vontade de apenas trazer, tirar, sugar coisas, e foi um livro que me surpreendeu muito, porque eu tô fazendo agora um movimento de voltar a ler todos os grandes clássicos, que às vezes a gente ouve um resumo ou a gente já leu, já conversou tanto sobre o livro sem lê-lo e a gente sempre diz, ah, isso daí eu já li, era um milagre da manhã, já sei o que tem que fazer de manhã e tal, mas, cara, tem que ler. Os clássicos não são à toa que são clássicos, né, cara? Porque são muito bons. Eu queria saber, você também trabalha um pouco essa questão das linguagens, do amor, é uma filosofia, uma metodologia que você gosta de abordar ou você usa coisas complementares, fala um pouquinho. É, como o livro, ele já traz, né, muito essa visão, eu indico as pessoas lerem o livro, em alguns casos, em outros eu explico também, eu gosto de trazer outras questões também pra trazer mais reflexão, coisas novas, pra você também detectar no sentido de energia, às vezes você tá muito, foi até um bate-papo que eu bati com a sua esposa, né, lá no nosso último encontro, que é muito isso, assim, às vezes a gente não tá percebendo o quanto a gente atropela a outra pessoa, o quanto a gente não está reparando em quem é a outra pessoa, o livro, ele traz, assim, o linguagens traz alguns pontos pra gente, tem muitos outros a serem explorados, porque as pessoas, elas são muito profundas, elas são universos, e se você não tenta mapear a pessoa que você tá, tem grandes chances de você desconsiderar, de você atropelar, e dependendo do nível de consciência que essa pessoa tá, se você tá mais evoluído, se você pode ajudar mais, ajude, porque o benefício, ele vem pra você, então eu gosto, sim, indico esse livro, e tem outras coisas que eu também trago pra que a pessoa repare até onde ela está equilibrada com o parceiro dela, ela está reparando, tem muita gente que critica pra caramba, né, fala que o outro não faz isso, não faz aquilo, então eu sempre gosto de fazer, mas e você? O que que você faz? O que que você talvez também não esteja fazendo? Vamos olhar pra você primeiro, que aí certamente fica mais fácil de você melhorar os seus pontos, e ainda de boa você pode ganhar uma pessoa que se inspire em você e evolui junto, acho que isso é o mais válido mesmo. Óbvio. Agora você como psicólogo, né, porque você falou de identificar o parceiro sempre com o intuito construtivo, de melhorar, mas tem aquela piada também de você ter o relacionamento com o psicólogo ou com uma psicóloga que a cada jantar é uma sessão de análise, a cada momento, né, você não sabe muito bem falar porque pode ser interpretado como um insight freudiano, enfim, né, você já viveu isso, vive isso, como que essa questão aí pra você encontrar um equilíbrio e não ficar o tempo todo tentando ler e interpretar, né, os comportamentos do seu parceiro? Não, tá, vou dizer que eu faço muito isso por esporte, é um prazer analisar ele, mas não no sentido, não fica uma coisa, olha, estou aqui te analisando, estou aí, olha, marquei pontos ou não marquei. Ele às vezes tem isso, quando eu começo a filosofar demais, ele fala, o amando psicóloga dá um tempo, mas a ideia não é intimidar, não é realmente analisá-lo, eu gosto de às vezes perceber as situações, às vezes é difícil separar, vou confessar, não só em relacionamento mais afetivo, mas com amigos, eu estou sempre tentando para poder ajudar mais a pessoa, acho que isso vira um pouco até além da conta do que deveria, mas ok, eu desligo quando tem que desligar, mas eu sinto que sim, às vezes ele tem essa sensação de que estar com uma psicóloga às vezes vai vir um insight, às vezes nem era a intenção, ele já falava manda a psicóloga dar uma segurada, mas isso foi fácil da gente lidar, porque a ideia mesmo não é ser criteriosa ou analítica com a pessoa que eu estou, a ideia é assim, como o nosso relacionamento é um dos meus maiores laboratórios, até brinco com ele, eu acho que se for de uma forma leve em que eu não estou realmente, fica aí parado que agora eu vou te analisar, se for feito com leveza, se for feito, se ele não precisar entrar no raciocínio que eu estou entrando, ficar trazendo teoria, ficar trazendo coisa que aí realmente ele não vai se sentir bem, então eu deixo para filosofar uma vez ou outra quando ele está afim e o resto fica só na minha cabeça mesmo, aí fica fácil. Show de bola. Agora, você é especialista em dar bons conselhos, orientações e fazer boas perguntas, agora me fala quais são os maus conselhos que você observa aí no mercado de psicologia, no mercado de mentorias, coaching e tal, que você acredita que as pessoas deveriam ignorar em relação aos seus relacionamentos? Olha, não só de relacionamento, eu vejo muito, principalmente psicólogos, são, que é a classe que eu posso começar a falar, são pessoas que eu percebo colocando muitas regras nos outros, então, às vezes colocando regra em mim, no sentido de, ah, você é psicóloga, você tem que fazer tal coisa, então assim, ou tem que fazer de tal jeito, e a gente, eu acho que a pior coisa que pode existir para um ser humano é ficar colocando regras demais para o outro, então assim, a gente tem que respeitar ali a individualidade do ser humano e entender que também não é tudo preto no branco, não tentar falar, olha, as coisas têm que ser assim, eu sempre fui muito questionadora, acho que por isso que eu consegui sair da linha da psicologia tradicional, porque pelo tradicional eu não poderia nem estar numa rede social mostrando as coisas da forma que eu mostro, mas eu entendi que assim, até onde a gente tem que ficar colocando regras nas pessoas, às vezes ouvir, entender mais do que ficar colocando já as suas regras, eu acho que a gente entender que cada ser humano, igual eu falei, é um universo, a gente vai ter alguns caminhos, mas não tem toda a verdade para as pessoas, então levar elas à sua própria verdade é o que traz mais transformação do que às vezes a gente tentar falar, é isso, isso ou aquilo. Ótimo, muito bom. E me fala dentro dos trabalhos que você organiza, das pessoas que você ajuda e até da sua própria transformação, quais foram aquelas crenças que você conseguiu superar ou você ajudou pessoas a superarem que tiveram maior valor na própria vida? Olha, eu tinha muito problema com crença financeira, eu tinha uma sensação muito grande da falta, isso não é bem para os relacionamentos, mas acho que é um todo, quando você tem um medo muito grande da falta, embora eu era mais com recurso material, mas que também se espelhava, ou seja, as pessoas vão me abandonar, as coisas vão embora, nada é seguro, essa sensação de trabalhar que tudo vai acontecer da melhor forma, então eu tive muito que quebrar essa crença e deixar as coisas fluírem na minha vida, tanto que não vai me faltar nada financeiro se eu trabalhar se eu for atrás, que as pessoas não vão me abandonar no sentido ruim da coisa, elas podem escolher ir embora, porque a gente sabe que a gente está aqui para ser feliz, então se a pessoa achar que eu não estou fazendo feliz, ela tem esse direito de ir embora e entender que assim, o que tiver que vir até mim, o que tiver que fluir na minha vida vai acontecer, então essa foi uma crença muito grande que eu trabalhei, e uma outra crença também é essa de viver na escassez, como se as pessoas pudessem me trazer alguma felicidade, alguma luz, só serei feliz com aquele sujeito, só serei feliz nessa vida X, e entender que a gente pode flexibilizar, independente do que aconteça, de quem chega, de quem vai embora, a gente tem capacidade de amar quantas vezes forem necessárias, então sair daquela escassez de um mundo pequeno, de poucas oportunidades para entrar em um mundo de muitas possibilidades, que a gente tem aquela crença de se aquela pessoa for embora eu vou ficar solteira ou não vou arrumar mais ninguém, e isso reflete em uma insegurança e a pessoa acaba indo embora mesmo, parece que é meio que magnético isso, então acho que foi um trabalho de alguns anos, não é simples, mas hoje eu sinto que melhorou assim 90%, com certeza. Muito bom, muito bom. Em relação a medos, quais foram os principais medos que você superou nesses últimos anos? Eu tinha uma questão muito grande com crítica, olha que engraçado, porque com o Instagram público, você recebe crítica de quem você nunca viu, e pessoas querendo saber mais do que você sobre as suas vidas, acho que você entende um pouco isso, tem umas críticas que você fala, nossa, mas você me conhece tanto assim, para você falar, então eu tinha esse medo muito grande do que as pessoas iam pensar, do que os próprios psicólogos iam pensar do meu trabalho, do que as pessoas iam achar, do conselho, disso, e foi uma coisa que eu tive que abrir mão, porque o caminho que eu percorri, que eu escolhi percorrer, é sair da média, é sair do que as pessoas normalmente fazem, e isso vai trazer críticas, e aí eu tive que enfrentar esse medo de frente, entender que as críticas elas não são pessoais, não são pessoas querendo me destruir, são as regras delas, são regras do que elas acreditam do mundo, da vida delas, dos psicólogos, das redes sociais, enfim, então é algo sobre ela, então era um medo que eu tinha, que me travava no começo, às vezes medo de gravar um vídeo, o que vão falar de mim, e um medo que eu acredito também que eu superei muito na minha vida, foi esse de que as coisas iam me faltar, era uma coisa que eu tinha muito, tanto que eu fiz vários processos, várias imersões, terapia, é uma coisa que assim, sempre pegava, aquela sensação de não, agora eu tenho, mas já já não vou ter, agora tá bom, mas meu Deus, vai sair de mim, vão tirar, vai embora, e isso era um medo muito grande que eu tinha, que eu tenho que trabalhar todos os dias, e ir para uma ótica de amor, sair desse medo, e ir para o amor, estar transbordando, abundância, assim, pensamento hoje. Excelente, muito bom, e essa transição, ela é muito necessária, mas não é fácil, porque quando você vive dominado pelo medo, é um mundo de muita incerteza, onde você, tudo que é desconhecido, você se afasta, você busca, a zona de conforto, o quentinho, do edredom, o Netflix, a pipoquinha, o sorvete, mas lá não tem crescimento, o crescimento, ele é doloroso, necessariamente, porque você vai expandir suas zonas de conforto, você vai buscar o novo, e quando você não tem a mentalidade do amor que você trouxe da abundância, você acredita que vai ter um risco a cada esquina, né, e aí nosso cérebro reptiliano, né, só vai trabalhando, né, a nossa, o nosso comportamento de freeze, fight and flight, né, que é o congelar, correr ou lutar, e aí viver uma vida assim é insuportável, né, porque é uma vida dominada pelo medo, mas quando você consegue fazer essa mudança de mentalidade, espelhar isso em todas as áreas da sua vida, é transformador, mesmo se a insincronicidade começa a acontecer, o universo começa a transbordar de oportunidades, você começa a enxergar as coisas e que bom, então, que você conseguiu conquistar isso daí, porque é uma, eu acho que é, é uma vida antes e após, né, essa mudança, e me fala um pouquinho, agora, eu queria saber a sua opinião, depois desses anos, né, de autoconhecimento, esses anos de desenvolvimento pessoal, esses anos estudando, praticando, né, como que ficou sua visão em relação ao que é verdadeira riqueza hoje, o que é pra você? Eu acho que hoje a minha riqueza é ajudar, é servir, é sentir que eu tenho transbordando amor dentro de mim, é por isso que eu consigo ajudar as pessoas, é uma riqueza de essência, acho que quando a gente se conecta com essa parte nossa que está menos doente, na verdade, ela não tem doença, né, que tem a nossa parte ali que vem pra encobrir isso, a gente não consegue acessar essa essência, né, então quando a gente consegue ver que de fato a gente tem muita luz, a gente tem muita coisa boa pra espalhar, eu acho que a gente se sente muito rico porque o bem material que também é importante porque pra gente ajudar pessoas, a gente, dependendo das obras que a gente for fazer pra ajudar na vida das pessoas, o dinheiro é muito bem-vindo, agora eu acredito que essa riqueza de você ver que você é uma fonte, você não precisa de muita coisa, não, às vezes só a sua boa vontade, a sua conversa, o seu diálogo, né, quantas vezes eu já conversei com pessoas no próprio livro, que a minha conversa, ela abriu horizontes pra uma pessoa e aí ela começou a enxergar possibilidades na vida dela, então eu acho que quando você acessa essa essência, essa sua parte que transborda, você se torna uma fonte de algo muito maior e assim você é muito rico porque é como se você tem tanto pra dar, tá saindo tanto de você e você tem como ser pobre, né, tá tudo dentro de você, eu acho que é mágico. Muito bom. E o que que é qualidade de vida pra você? Ai, liberdade. Eu trabalhei nove anos em banco e era uma coisinha assim, né, meu Deus, não tem folga, não tem banco de horas, não pode atrasar, não pode atrasar o ponto, é uma loucura, né, almoço, cronometrado e eu sou difícil, né, como eu estudo personalidades, o meu tipo de personalidade, ele é extremamente curioso da experiência, da liberdade mesmo e então hoje assim, nossa, me sentir livre é qualidade de vida, é saber o que que eu vou fazer no meu tempo de acordo com o que é importante, de acordo com o que eu me sinto melhor fazendo, porque acho que também é um pouco de qualidade de vida quando a gente aprende a dizer uns nãos pelo caminho, parar de machucar aquilo que a gente acredita e ter o nosso tempo que é a nossa maior riqueza para coisas que realmente nos façam bem, é óbvio que vai ter umas obrigações, né, não tem como fugir, coisa chata, burocrática, pra mim, né, não tem gente que gosta, mas eu acredito que hoje a qualidade de vida é essa, maior. Muito bom, excelente. E já que você é uma especialista em frases de impacto, eu gostaria de saber se você pudesse escolher uma frase de impacto pra botar no outdoor, na luva, inspirando todos os dias as pessoas pelo mundo, qual seria essa frase? Eu gosto muito daquela do Jung, que é aquele que fere ao outro, fere a si próprio, e aquele que cura o outro, cura a si mesmo. Eu vejo muito esse espelho que nós somos, nós somos essa pessoa que se tá cheio de raiva, jogando raiva pras pessoas, a gente tá se machucando, só que a gente não vê isso, a gente acha que a gente tá machucando as pessoas. Na verdade, a gente nem percebe às vezes, mas é como se aquilo lá, eu faço isso aqui pro outro, mas tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, fui grosseiro, causei algum mal, mas tá tudo bem. Mas a partir do momento que a gente entende que a gente é essa fonte, a gente é o espelho do mundo, então aquilo que eu tô fazendo pro outro, se eu tô curando, se eu tô ajudando pessoas, eu tô me curando, e eu tô me ajudando. E se eu tô fazendo mal, acredito que essa mesma toxicidade aí que eu tô espalhando, ela está dentro de mim, crescendo. Então, essa frase, eu acho que faz total sentido pra mudança que eu acredito. A mudança, ela começa pelo que você está dando. Não fique esperando, eu falo muito isso, você fica esperando um relacionamento incrível, e você não se coça pra ser a pessoa incrível. Qual que é a chance de a pessoa incrível querer ficar com você? Aquela que você idealizou, porque você vai estar cheio de coisa ali que quando ela chegar, não vai durar, não tem como. Então, aquilo que eu quero, eu preciso ser primeiro. Então, pra mim, faz todo sentido essa frase. De tantas que eu poderia citar que ficar horas, a gente não terminaria esse encontro. Excelente. Muito bom, mas isso é a conexão perfeita pra você contar pras pessoas agora, como que elas podem saber um pouquinho mais de você, do seu trabalho, da sua história, das suas frases. Então, como que a galera te encontrou aí pelo mundo? Então, eu tenho um Instagram chama Amanda Fitas, tenho os três livros também, são vendidos na internet, livro físico, e-book. Eu tenho curso online também, de autodesenvolvimento, de relacionamentos, e hoje o atendimento, eu tô com vagas fechadas, é um pouco mais difícil de conciliar tudo, mas tenho já os pacientes antigos. Mas pra me encontrar, normalmente na rede social, principalmente no Instagram, no YouTube também, tem os vídeos, que eu costumo colocar uns conteúdos lá legais, mas ainda mais centralizado no Instagram. Então, se me seguir lá, vai achar tudo, vai ter milhares de posts, os stories diários aí, pra ajudar lá, enfim. Muito bom. Amanda, obrigado por compartilhar seu amor, sua sabedoria, seu tempo aqui, e com certeza inspirou muita gente. Muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade, espero mesmo ter ajudado, e é isso, mensagem final, pras pessoas que nos ouviram aí até aqui, é que se você se tornar aquilo que você espera da vida, e não é fácil, não é uma construção fácil, a gente não tá aqui, né, pra falar pras pessoas que, ah, é tranquilo, você dorme amanhã e acorda, uma pessoa com comportamentos diferentes, crenças diferentes, saiu do seu medo, você só enxerga tudo com amor, não é assim, mas é uma jornada que você tem que, se você quer uma vida de qualidade, uma vida leve, é uma jornada que um dia ou outro você vai precisar fazer isso para percorrer, se você continuar no modo automático, então se você que tá ouvindo a gente, tá com as mesmas reclamações, os mesmos problemas, é como se a vida não caminhasse, provavelmente você tá de modo automático, e vai ter que tirar aí um monte de nuvem e poeira, se você quiser, ir pra um outro nível de uma vida muito mais, bem sucedida em todos os sentidos, no sentido da abundância mesmo. Muito bom, como Einstein dizia, insanidade é esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa, então tá na hora de fazer coisas diferentes. Muito bom, obrigado Amanda, valeu. Obrigada a você, tchau, tchau. E aí, curtiu esse bate-papo com a Amanda? Muito legal, né, ver a história dela de transição, de reinvenção, onde ela tinha uma vida sem muitas liberdades lá, corporativa, no banco, e hoje trabalha com a sua paixão, trabalha aí impactando de forma muito mais positiva a vida de milhões de pessoas, principalmente no Instagram, mas com seus livros, com seus conteúdos, então é a prova viva que se você superar as suas crenças, tiver clareza do que é importante para você e trabalhar o seu autodesenvolvimento, você pode chegar muito longe. Então espero que tenha gerado vários ensaios práticos para ti e se você gosta de histórias como essa, dá uma olhada nas outras edições aqui do podcast que eu venho entrevistando vários lifehackers que reinventam a sua carreira aí em busca de mais qualidade de vida. Beleza? Até a próxima.